Porque a gente estava falando exatamente sobre o tempo de produção E aí entra, Lucy, exatamente o que você botou aqui Como é que você vai calcular isso? Quando a gente faz a ficha técnica, você coloca lá tempo de preparo, certo? Quando a gente fala de uma massa, um brownie, por exemplo Vocês sabem que eu gosto de falar do brownie, né? Porque aqui em casa reina brownie, tá? A minha produção reina brownie Então, a gente tem um tempo lá de forno Quando a gente fala de modelados, a gente não está falando que vai para o forno A gente não está falando que vai para a geladeira Só que o quanto você leva para fazer aquele personagem Você vai ter que saber quanto tempo você faz Se é meia hora, se é uma hora, se são duas horas Por quê? Quando você colocar lá na sua ficha técnica Todos os ingredientes, tem um item lá Tempo de preparo Por que vai ter esse tempo de preparo? Porque ali você vai calcular não só a sua mão de obra Mas você vai calcular o seu tempo de coisas que você usa De serviços que você usa da sua casa Água, luz, gás, etc. Que você estiver usando Então você vai precisar desse tempo, tá? E aí vem a questão da sua mão de obra Cada um tem uma forma de calcular A gente não vai entrar nisso aqui Mas é importante você saber por quê Como o nosso trabalho é totalmente artesanal Depende da gente Único e exclusivamente da gente Você vai precisar saber o quanto você vai fazer naquela semana Se você vai dar conta de fazer 300 Ou se você só consegue fazer 80 Isso tem a ver com a sua dinâmica E aí entra a questão de como eu vou calcular Algo que eu ainda não produzi Claro que você não vai ter exatamente o tempo Aí eu levo uma hora e dois segundos para fazer Gente, você leva uma hora na média Você vai calcular uma média Então como isso? Como é que você vai pensar para fazer Ah, eu ainda não fiz esse tema Vou pegar já esse gancho porque isso acontece Eu não fiz ainda esse tema Qual é o tema mais difícil que você já fez? Anota aí no que você está No que a gente está conversando aqui Qual é o tema mais complexo Mais tempo que você levou Que você falou assim Caraca, eu ainda estou aqui fazendo isso Quanto tempo? Anota, qual é o tema? X, tema X Vou dizer o meu, tá? Dino Chard Power Rangers Dino Chard Esse eu levei um ano para fazer Mas é assim, porque era complexo Esse é atípico Esse é atípico Dos mais típicos aí Mini Mini Mickey Gente Uma hora e meia tranquilamente Que eu vou levar para fazer Hoje um pouco menos por habilidade Que a gente já fez Mas uma hora e meia Tranquilamente eu vou levar É Tema mais fácil Aquele que você tem mais habilidade para fazer Eu Safari Jardim Bosque Por quê? Em 20 minutos eu faço um Tá? Em 20 minutos eu vou fazer uma modelagem daquela Em 15 minutos eu vou fazer uma modelagem daquela Olha a discrepância de tempo Então Por que eu estou falando para você anotar isso? Para você ter exatamente essa dimensão que eu estou te dando agora Putz, eu levei 15 minutos para um Eu levei 20 minutos para um O outro levei uma hora e meia Você já sabe Que tem uma diferença grande E que se você for fazer claramente uma tabela fixa Se você cobrar tudo Pelo que você tem de menos tempo Você está jogando dinheiro fora Você está jogando dinheiro fora Porque se você leva uma hora para fazer um de uma mini E aí você leva meia hora para 20 minutos para fazer um de um jardim Se você pega a mini e você cobra a mesma coisa do jardim, filha Aí está Você já perdeu dois terços Duas partes do que você poderia cobrar em um Você já perdeu mais de 50% Você já perdeu mais de 50 minutos para fazer um de um jardim Você já perdeu mais de 50 minutos para fazer um de um jardim Você já perdeu mais de 50 minutos para fazer um de um jardim Eu já estive limbo Você já perdeu mais de 50 minutos para fazer um de novo Você já perdeu mais de 50 minutos para fazer um de um de um jardim